E diante do decreto municipal, de uma determinação também estadual, das fake news que estão rolando por aí, que circulam na cidade, nós vamos esclarecer agora o que pode e o que não pode em Paracatu, de acordo com as novas determinações municipais e também de acordo com a onda roxa do Plano Minas Consciente. O município de Paracatu aderiu ao Plano Minas Consciente em 27 de agosto de 2020. Isso significa que, havendo protocolos oficiais estabelecidos pelo governo do Estado, as decisões do município não podem ser menos restritivas. O município pode apenas adotar medidas mais restritivas. Portanto, conforme a informação divulgada pela Prefeitura de Paracatu, permanece em vigência o último decreto municipal e a deliberação estadual. Intitulado como toque de recolher, a proibição da circulação de pessoas em toda a extensão do município, exceto para consultas médicas e demais serviços relativos à saúde, se inicia às 20h até às 5h da manhã do outro dia. A proibição de vendas de bebidas alcoólicas publicada no decreto municipal permanece. A circulação de pessoas no município só é permitida se as pessoas estiverem relacionadas às atividades essenciais. Reuniões presenciais estão suspensas, mesmo de pessoas da mesma família, se essas pessoas não coabitam. Ou seja, churrascos, festinhas de pessoas da mesma família que não moram juntas estão proibidos. O horário limite para o funcionamento do comércio se estende até às 20h, respeitando assim o denominado toque de recolher. O setor de alimentos permanece em funcionamento, excluindo bares e restaurantes que só podem funcionar via delivery. E segundo a deliberação do Estado e do município, continua valendo recursos de retirada no local para os serviços de alimentação. Porém, conforme o toque de recolher, os estabelecimentos só podem funcionar até às 20h mesmo com o delivery.